E aí, Caio Mensagem dela vem, ela sente a minha falta Ela age por impulso, não aprendeu nada sobre como Mensagem dela vem, ela sente a minha falta Ela age por impulso, ela age pela emoção Madrugada vem, eu escrevo com mais calma Desço pro estúdio, faço minha arte com alma Madrugada vem, eu escrevo com mais calma Desço pro estúdio, faço minha arte com alma Isso eu conto, os meus planos, ninguém fala amém Tamo em virgem e árabe, dizendo que me querem bem Sozinho no estúdio, eu consigo ir além Sem amigos falsos, não preciso de ninguém Mensagem dela vem, ela sente a minha falta Ela age por impulso, não aprendeu nada sobre como Mensagem dela vem, ela sente a minha falta Ela age por impulso, ela age pela emoção Madrugada vem, eu escrevo com mais calma Desço pro estúdio, faço minha arte com alma Madrugada vem, eu escrevo com mais calma Desço pro estúdio, faço minha arte com alma Desço pro estúdio, façam mais calma Mensagem dela vem, ela sente a minha falta Ela age por impulso, não aprendeu nada sobre como Mensagem dela vem, ela sente a minha falta Ela age por impulso, não aprendeu nada sobre como Madrugada vem, eu escrevo com mais calma Desço pro estúdio, faço minha arte com alma Madrugada vem, eu escrevo com mais calma Desço pro estúdio, faço minha arte com alma Desço pro estúdio, faço minha arte com alma